O aeroporto de Parnaíba está concluindo os preparativos para o início dos voos regulares. A estrutura está dentro dos padrões dos aeroportos internacionais, disponibilizando conforto e acessibilidade. Os últimos detalhes, como pintura, reparos de instalações elétricas, hidráulicas, a duplicação da estrada de acesso ao aeroporto, estão em fase final. Os espaços de embarque, desembarque, recepção, espera, pista, dentre outros, estão totalmente preparados para atender à demanda. A reforma da pista, que ocorreu em 2010, é uma pista moderna, com 2.500 metros de extensão, com 45 metros de largura, está entre um andar mais moderno e temos abastecimento de aeronaves também, que foi outra ação. Temos sistema de prevenção de contra-incêndio, bombeiros e outras facilidades dentro do aeroporto, que são poltronas novas, raio-x, então a infraestrutura completa para receber o voo com segurança. Desde quando o aeroporto foi inaugurado, apenas pequenas aeronaves aterrissam em sua pista. As aeronaves da empresa de transporte aéreo da Azul são maiores, com capacidade para mais de 60 passageiros. O voo inaugural, previsto para acontecer no dia 29 deste mês, trará da capital piauiense, empresários e autoridades políticas. Já os voos comerciais começam no dia 3 de abril. As passagens já estão sendo vendidas para os trechos Teresina-Parnaíba e Parnaíba-Fortaleza, respectivamente, com tarifas que vão de R$ 59,00 a R$ 79,00. Teresina-Parnaíba e Parnaíba-Fortaleza, seu apoio para ter restrições, Vamos lá.